Bom dia, sexta-feira, uma semana abençoadíssima e o Senhor verdadeiramente te convidando para ser livre, livre de tudo aquilo que te prende. Então hoje a gente vai, a nossa última ministração da semana, do tema Livra-me das Cadeias que me Prendem, parte 2. E hoje realmente você vai ver a parte emocionante, porque com Jesus, meu querido, você vai viver as emoções mais maravilhosas da sua vida e elas vão permanecer para toda a eternidade aí no seu coração, na sua alma e na sua vida aqui nesta terra. Então fica com a gente até as 8h30 da manhã, pastora Fernanda Muracava, ministrando a parte mais linda do seu testemunho, quando o Senhor fez dela uma mulher completamente livre. E hoje essa conselheira, pastora, uma libertadora, alguém que realmente transformou as suas mazelas em vida e vida abundante de Deus. Então não sai daí, é só um minutinho, rasgue o seu coração, meu querido, essa sexta-feira vai selar a transformação da sua história. É só um minutinho e a gente já volta.